Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu vou falar sobre diversificação de investimentos. Mas calma, não precisa ir embora não. Não vou falar sobre debêntures, ações, tesouro direto, nada disso. Vou falar sobre motos, que é o assunto que a gente gosta. Sobre como você poder utilizar mais a moto, como fazer bons investimentos. Então aguenta aí, que daqui a pouquinho, no final do vídeo, você vai entender. Música O entendimento que todo motociclista tem, independente da moto que possua, é de que falta algo na sua moto. Não digo acessórios. É que falta algo na moto para te deixar mais satisfeito, mais feliz. Então eu posso ter uma motona super esportiva. Posso ter uma BMW, S1000RR. É uma senhora moto, mas alguma coisa nela talvez eu não goste. Talvez eu sinta o banco um pouco duro, ou acho ela muito estúpida. Enfim, alguma coisa vai ter. Daí de repente eu posso pensar, poxa, será que não seria mais legal uma Big Trail? Porque na esportiva a namorada não gosta de andar, não sei o que. Na Big Trail o assento é mais alto, tem mais espuma, mais confortável. De repente, um churrasco aí numa chácara, dá para ir com a moto, andando pela terra. Mas aí a gente se empolga, vai querer andar um pouquinho mais na terra, vai querer pegar uns trechos mais sinuosos, que tenham de repente uma erosão, uns pedregulhos. E aí você fica com medo de derrubar uma moto grande, cara, e aí, vejo isso, uma lateral e tudo mais, além da dificuldade de levantar a moto com o garoto. Aí você pensa, ah, então vamos pegar uma moto mais esguia, assim, mais levinha, né, uma Trail, quem sabe até uma moto de trilha, só que emplacada. Só que no Brasil vai ter que ser antiga, nova não vai ter. E aí você vai perceber, poxa, pneu cravudo, dá para andar na terra, até se chover dá para andar. Mas aí, na cidade, no asfalto, o pneu vai comer rapidinho, vai fazer bastante barulho. A moto, você vai ficar limitada, porque não vai poder quase pegar a rodovia, porque na rodovia uma moto que é para cross, ela não vai bem. Então, você não vai ter mais o conforto, nem a velocidade, e nem estilo, né. Daí você vai pensar, poxa, mas com essa moto, acho que eu não iria no encontro lá do motoclube. Então, aí vai começando a ficar limitada. Acho que para ir no encontro, eu queria ter uma chopper. uma moto mais estilosa, motor cromado, com os acessórios. Mas daí, pensando bem, essa moto, não vou poder andar com ela na terra, é muito baixa. E na cidade, também, para fazer curva, para andar no corredor, seria melhor que fosse uma moto mais magrinha, né. Uma 150, 160. Mas aí, essa moto, ela não tem nem estilo, nem potência, nem nada que te agrade, a não ser a economia. Então, a real é a seguinte, não existe moto, carro ou mulher que vai ser perfeita em todos os setores, em todos os quesitos. Não tem. Você vai ter que aceitar as suas limitações. Ou, se não, você vai ter que diversificar. Agora, nós vamos entrar no assunto. Diversificar vai ser o quê? Vai ser você adquirir motos diferentes, cada uma para uma atividade diferente, para um momento diferente. É como o cara que troca a esposa de 50 anos por duas de 25, uma para te acompanhar aí nas viagens, nas cerimônias, e a outra para o pecado, né. Só que com moto, é um pouquinho diferente, porque você vai trocar a nova por duas mais velhas, duas, três, quatro, enfim. Também não precisa ser assim, vai depender do bolso do motociclista. Quem pode ter as motos top de linha de cada segmento, vai ter. Só precisa ter espaço na garagem. Mas antes da gente entrar no assunto, de eu dar até alguns exemplos, vale a pena dar um alerta, tá. Eu estou falando aqui para vocês diversificarem os investimentos em moto, tá. Não diversificar os relacionamentos. Até mesmo porque, se você se separar da esposa, certamente você vai perder dinheiro. E aí a única coisa que vai te restar, vai ser andar com moto velha mesmo. Então, alerta, tá. É só sobre investimento de moto, ok. Então vamos lá. Bom, vamos primeiro falar sobre a aceitação da sua moto. Primeiro a gente tem que saber escolher que tipo de moto a gente precisa. Se a gente vai ter uma moto só, ela tem que nos servir. Por exemplo, eu quero uma moto para trabalhar. Poxa, eu vou usar essa moto todo dia no trabalho. Moro em São Paulo, capital. Todo mundo sabe que roubo pra caramba. Será que vale a pena eu ter uma esportiva? Porque eu quero no final de semana dar um rolezinho com ela também e tal. Poxa, eu vou ficar com uma moto maior, difícil de passar no corredor. Com o risco do cara me assaltar todos os dias. Uma moto vai ser gastona. Será que eu escolhi bem? Claro que não. Pra cidade, pra trabalhar. Você vai entregar pizza. Pô, pega uma motinho, né. Não tem por que você pegar uma moto grande pra fazer entrega. Agora não. Seu foco é ter uma moto pra você curtir no final de semana. Aí você vai ficar com mesquinharia. Ah, não. Vou comprar tal moto porque essa aqui faz 2km por litro a mais que a outra. Você vai fazer economia e você vai andar pouco. Por mais que você viaje no final de semana todo. Isso dentro de um mês é muito pouco. Então, não dá pra você se privar. Ficar com uma motinho menorzinha, mais econômica, com motor fraco. Tá lá, ah, no final de semana bota a garupa e você lá. Ah, o negócio não anda. Não adianta. Se é uma moto pra lazer, ela tem que te passar emoção. Tem que gostar do ronco dela. Tem que gostar do painel, se sentir confortável na moto. Então, isso é o mais importante. Então, se a gente vai ter uma moto só, a gente tem que escolher bem. Perfeita? Não vai ser, claro. Nenhuma moto vai ser perfeita. Mas você vai escolher pelo menos aquela que menos te desagrada e que mais te agrada, no geral. O que seria uma moto ideal? É uma moto que todo mundo quer. É uma moto que seja rápida, potente, econômica, que seja confortável. Que, de repente, tem gente que não ligou pra andar na terra, mas vai que precisa. Que ela consiga acessar, ou seja, não é mais uma moto tão baixa. Uma moto que se der problema... Primeiro que não dê problema, né? Uma moto que você pode sair, viajar e ela não é de quebrar, não vai dar problema elétrico. É uma moto segura. Mas, caso aconteça algum problema, algum acidente, você consiga peças pra ela. Não tem que ficar seis meses esperando pra importar uma peça. Então, tem que ser uma moto que tenha peças e que sejam acessíveis. Outra coisa muito importante, que não seja visada pra roubo. Isso, dependendo do lugar, o exemplo que eu dei de São Paulo, tudo vai ser visado. Mas, tem aquelas que são um pouco menos, né? Que não vão chamar tanto a atenção. Ou, pelo menos, que o seguro seja mais barato. Você vai colocar seguro. Tem cidades que você tem que ter seguro na moto. Não adianta. Agora, você vai pagar R$ 5.001 ou R$ 2.000 na outra? Se é uma moto similar, por causa de marca, ou uma mais cara. É uma coisa que você tem que avaliar. Seguro caro, assim, todo ano você vai ficar pagando esse seguro. Então, é outra coisa que você tem que pensar. Então, a gente sabe que tem que avaliar tudo, né? Infelizmente, essa moto ideal não existe. Se ela é nova, ela é cara. Se ela é mais antiga, é mais barata, ela talvez não seja tão segura. Não tenha tanta peça para ela. Se vai bem no asfalto, não vai bem na terra. Se vai bem na terra, não vai bem no asfalto. Então, não tem o que fazer. Aí, se você quer ter uma moto para você andar em diversos momentos, tanto para sair e fazer a entrega, como para viajar com o garoto no final de semana, sentir a emoção do motor, você vai ter que diversificar, que é o que eu vou falar agora. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, uma BMW GS 1250. É uma moto que custa aí na faixa de uns 100 mil reais. O que a gente vê com muita frequência? Proprietários de Big Trail, que é uma moto que dá para andar na terra e tudo mais, mas que não anda. Eventualmente, vai pegar uma pista, quando os amigos estão juntos, porque é perigoso, né? Dependendo da cidade, você sai na rua, o cara já te assalta. Então, a pessoa vai usar a moto apenas em condições ideais, quando tudo está propício para o passeio. E aí, o que acontece? A pessoa usa, dependendo do seu ciclo de amizade ali, você vai usar uma, duas vezes no ano a moto. Uma moto que a pessoa paga seguro, caro, paga um IPVA, pelo menos uns dois mil reais, fora a manutenção, mesmo sem andar, tem que fazer a manutenção. Então, é um custo alto, e você acaba utilizando pouco. Geralmente, é uma moto, pessoas com alguma idade, que vão ter essa moto, né? A idade traz para a gente muita coisa boa, e uma delas é bom senso, senso de perigo. Então, a pessoa experiente, proprietária dessa moto, não vai se arriscar à toa mesmo, de sair em qualquer momento, em qualquer lugar, porque não é só questão de perder um bem material, você corre o risco de perder a sua vida. O bandido chega e atira você, e depois vem se pega a moto. Então, a gente tem que pensar muito nisso, se vale a pena ou não ter algo que chame tanta atenção de bandido. Aí, eu peguei aqui como exemplo. Então, uma moto de 100 mil reais, o que seria diversificar? Seria pegar esse valor aqui, por exemplo, vender essa moto, e com esse valor de 100 mil, comprar outras motos. Que seria o quê? Se a pessoa não fizer a questão de ter uma moto zero quilômetro, até mesmo que ele não usa tanto, ele pode pegar a mesma BMW, talvez a 1.200, que algumas pessoas acham até melhor, porque a 1.250, questão de preferência, né? Não vou entrar na discussão aqui não. Pegaria com uns 40 mil, aí para a cidade, quando fosse passear com os amigos, né? Ele não vai estar deslocado, porque está com a 1.200, não com a 1.250. Cidade, quer fazer alguma coisa rápida no centro, tal? Andar no bairro? Não sei. Uma Titã, uma Titã 2005, vai pagar 8 mil reais. Se não quiser andar com a Titã, também é visada e tudo mais, qualquer moto vai ser visada, né? Mas pega uma Lander, moto mais alta, dá para pegar uma terrinha, passear, vai pagar o quê? Uma Lander 2020, 20 mil reais. Ainda sobra dinheiro, 32 mil reais que vai sobrar, para você comprar o quê? De repente, você quer ter um ronquinho 4 cilindros, né? Mas não quer pegar a Hornet, também é supervisada? Vai na Papa Hornet, vai numa Fazer 600, 2008. Então, a gente está trocando aqui, uma moto, zero quilômetro, de 100 mil, por outras quatro motos, que você pode andar em lugares diferentes. Só que não são cacarecos velhos, são motos boas. Você encontra, até procurando no OLX, Mercado Livre, Webmotors, você vai achar motos com 20, 30 mil quilômetros, em 2008, 10. Bem, o NW tem menos. Então, você vai encontrar motos bem pouco rodadas, com manutenções bem feitas, e é um preço mais acessível. Você vê, em vez do cara usar duas vezes no ano, ele talvez use essas duas vezes, essa aqui, mas ele vai usar essa aqui várias vezes no ano. Se ele quiser brincar no autódromo, não é uma moto super esportiva, mas dá para ele brincar. Ou pegar a estrada mesmo, acelerar. Ele vai ter a oportunidade de andar mais vezes no ano, com o mesmo investimento. Se você não fizer a questão de ter uma moto um pouco mais velha, que de repente seja mais difícil para conseguir peça, alguma coisa assim, você vai fazer, nossa, várias associações, várias projeções, com vários tipos de moto. Dá para ter várias motos, com esses 100 mil reais. O que que a gente indica? Você vai trocar por outras motos um pouco mais antigas? O que que você precisa fazer? Uma boa manutenção, ter um mecânico de confiança. Se você vai para um lugar, vai pegar uma moto para andar na terra, vai para a Serra da Canastra, com a Lander, vai tentar revisar, ou então levar alguma peça a mais, porque no meio do nada você não vai encontrar. Então é isso, é você se precaver. Cada moto você vai manter ela sempre com a manutenção em dia, e tendo peças sobressalentes, enfim, para você ter certeza que você vai viajar e vai voltar para casa em segurança. Talvez até em mais segurança que tivesse com essa, porque moto mais nova é mais visada para roubo. Mas então vamos fazer umas projeções aqui. Bom, eu acho que a gente tem que pensar muito nos gastos anuais das motos. E tendo mais motos, tem-se mais gastos também, correto? Não, não necessariamente. Eu, por exemplo, dou preferência para motos que não pagam IPVA, e que não necessitam de seguro. Por exemplo, motos especiais, sejam elas de trilha ou de pista, elas não pagam imposto. Assim como motos com mais de 20 anos no estado de São Paulo. Em alguns estados, acima de 15 anos já está isenta. Agora, é claro que você não precisa ter todas as motos antigas. Dá para ter uma nova, para a gente também não se desconectar da tecnologia. Geralmente, moto de modelo mais antigo, ela não precisa de seguro, porque o bandido gosta de coisa nova, gosta de tirar onda, ou para vender as peças de desmanche. Então, moto mais antiga, acaba não tendo muito interesse. E a mesma coisa, aquelas motos raras. motos que o cara nem sabe qual é o modelo. Então, fica mais difícil ter, você conseguir comprar dor para as peças. Agora é claro, deu bobeira com a moto, o cara leva, independente de qual seja. Considerando que uma pessoa tenha espaço em casa, ou num condomínio, para guardar as motos, com esses 100 mil reais, dá para comprar muita coisa. No meu caso específico, que uso moto só para lazer, eu de cara pegaria uma CRF 230, que custa 10 mil reais, para fazer umas trilhas eventuais, de repente uma por mês, talvez até uma a cada dois meses, enfim, não gasto nada com a moto, ela está parada, a hora que eu precisar, eu uso. Outra moto que eu teria, estando em uma cidade que tem autódromo, seria uma moto esportiva de pista. Uma moto preparada só para pista, com pneu, propício, carenagem adequada, e sem aquele medo de eu cair com a moto, ralar e não conseguir vender mais. Não, moto para pista, já é moto específica para quê? Um mais ré de 750, 2008 como essa, custa aí 20 mil e 500 reais. Não preciso nem dizer que é muito mais seguro, você andar em autódromo, do que em rodovias. Seguro tanto em relação a roubo, mas principalmente em relação a acidentes. Não tem buraco na pista, não tem veículo vindo do outro lado, enfim, tem área de escape, é muito mais seguro. Se eu quisesse economizar um pouco, porque track day acaba sendo caro, daria para fazer o quê? Uns três por ano. Se eu quisesse andar com mais frequência, provavelmente eu pegaria uma ninjinha 300, que dá para andar em cartódromo, que é mais acessível o treino. Para andar em rodovia, eu escolheria uma big trail confortável. Assim daria para viajar com garupa, tranquilo. Eu não faço questão de quickshifter, aquecedor de assento, de manopla, painel TFT, enfim, eu vou só olhar a paisagem. A intenção é passear de moto e ver lugares bonitos. Não preciso ficar olhando para o painel da moto o tempo todo. Eu quero conforto e segurança. Então eu iria com uma Suzuki V-Strom DL1000, ano 2009, vale 23 mil reais. Agora, se eu quisesse evitar roubo de qualquer jeito mesmo, estivesse muito preocupado com isso, eu pegaria uma DR800. É difícil achar uma boa, mas é uma clássica monocilínica da Suzuki. Essa bandido não vai querer. Para fazer a correria na cidade, e também pegar um pouquinho de terra, no passeio off-road, eu pegaria uma Lander, na faixa de uns 12 mil reais. Então eu tenho aqui, 10 da CRF, 20 da Sred, 23 da V-Strom, 12 da Lander, 65 mil. Ainda restaria mais 35 mil para gastar. 65 mil é o preço de uma Tiger 660, zero. Com esses 35 mil restantes, eu poderia comprar uma DRZ Motard, para andar na cidade, e também em cartódromos. Mas como eu gosto de terra, e a CRF é fraca para o Cross, eu tenderia a comprar uma KXF 250, ano 2020. Porém, como eu já vou ter outras motos, e tem mais coisas para fazer na vida, do que andar de moto, então eu usaria para o Cross, muito eventualmente, para dar uns pulos. Então, talvez, em vez da 2020, eu pegasse aí uma 2006, por 15 mil reais. Ainda me sobraria mais 22 mil reais. Olha só como o dinheiro vai brotando. Com 22 mil, o que eu compraria? Pô, dá para comprar muita coisa. O que está faltando na minha garagem? Ah, uma moto custom, uma super. Poxa, tem uma Virago aí, 2002, que custa 15 mil reais. Mas, com 22 mil, eu consigo comprar uma Virago 535, do mesmo ano. E, se faltasse dinheiro, eu ainda poderia comprar uma Vulcan 750, ano 94, por 13 mil reais. E não é moto velha, não. É moto antiga, mas bem cuidada. Olha só essa pérola que eu achei na OLX, na cidade de Tatuí. Tem 21 mil quilômetros, soldados apenas. Então, nesse exemplo, foram cinco motos, quatro para lazer e uma para o dia a dia. Talvez, alguns achem exagero. Outros, ainda até incluiriam uma moto elétrica, uma crossover. Cada um com sua preferência, de acordo com o que faz mais. Do mesmo modo, que alguns acham exagero ter cinco motos, outros acham um exagero ter uma moto só, que vale o preço de cinco. Tudo é questão de ponto de vista. Com orçamentos bem menores, é possível fazer ótimas combinações. Por exemplo, com metade desse valor, 50 mil reais. Mantendo essa linha aí, de cinco motos, daria para pegar uma Tornado de trilha, por 5 mil reais, ao invés da CRF. Pro Cross, uma KTM SX-F250, um pouco mais antiga, 2006, por aí, por 12 mil reais. Para a cidade, poderia ser uma Tornado, ou então, uma N-Max 160, custa 11 mil reais. Uma trezentinha para a pista, né? Para pegar a estrada, Suzuki Freewind, 650. Ano 2000, custa 15 mil reais. Mas poderia ser Falcon, enfim, tem uma infinidade de motos. Para quem não tem tanto tempo para andar de moto assim, acho que duas já bastariam. Então, basta ter uma moto, para trilha, e para motocross junto. Se possível, uma WR250, da Yamaha, custa aí 20 mil reais, uma 2007, 2008. É uma moto que quase não quebra. Para a cidade, e para viagens curtas, poderia ser uma BMW GS650, a monocilíndrica. Uma 2015, que já é um modelo novo, custa 25 mil reais. Poderia também ser uma VES650, ano 2016, vale 31 mil. Se o orçamento fosse menor, talvez seria uma tonada de trilha, de 5 mil, e uma Falcon, de 10 mil, ano 2002, ainda isenta de IPVA. No meu caso específico, real, eu estou com uma DRZ emplacada, que vai servir para trilha, e para andar na cidade, e uma FEZE600, que para a estrada, é para ouvir o ronco dos 4 cilindros. A minha intenção é trocar a DRZ por uma CRF, para andar só trilha, com dó de botar a DRZ na trilha, e vender a FEZE600, e pegar uma CB500X. Aí sim, nova, para eu estar ligado na tecnologia, para eu poder viajar com segurança, enfim, para eu ser uma moto nova. Enfim, são só ideias de como a gente fazer, para satisfazer, o nosso desejo de ter moto, para todas as ocasiões. Com uma garagem dessas, cheia de moto, de vários estilos, a gente pode até escolher a moto, de acordo com a roupa que a gente quer usar. Quer usar um terno? Pega a moto mais clássica. Está afim de usar um macacão de couro? Pega a esportiva. Quer usar shorts, chinelo? Pega a motinho da cidade. Então, você não vai pegar uma moto esportiva, para ir para a terra. Não dá. Tem moto para todas as ocasiões. Então, não é uma receita de bolo, é só uma ideia. Eu também não estou aqui falando mal de moto nova. Tudo novo é bom. Moto nova, é aquela coisa. Nunca foi de ninguém. Nenhum mecânico mexeu lá ainda. A moto não foi mexida. Você confia totalmente na montadora. Então, é ótimo para viajar. Então, você vai para longe, tem garantia. Isso é excelente. Porém, tem os contras também. Não adianta você ter uma moto muito boa e você não utilizá-la. Acho que o que vale é sempre a gente poder andar de moto. A diversificação serve para isso. É para você poder andar mais com a moto. Mais ocasiões. O que não dá é a pessoa ter moto nova só porque é nova. Só para deixar parada ali na sala. Quer dizer, eu mesmo já deixei moto parada na sala, né? Para você contemplar como se fosse um enfeite. Não tem problema nenhum. Cada um é doido do seu dinheiro. Mas você pode ter uma moto para deixar na sala bonita e você tendo outra moto, você anda com a outra. Né? Então, não tem muito porquê ter uma moto só. Eu acho que tendo mais que uma, vai ser bem melhor. Tá, mas aí vocês perguntam, Poxa, mas para ter tudo isso de moto, tem que ter uma garagem enorme, né? Vou enfiar a moto aonde? Dentro dos cômodos da casa? Bom, aí é que cada um, cada um vai ter o tanto de motos que consegue guardar. Não adianta ter moto e deixar na rua também ao tempo. Bom, mas aí os casados vão falar, Pô, se eu tivesse um monte de moto, minha mulher me põe para fora de casa. Entra a moto e sai o marido. Enfim, uma coisa que pode ser usada, né? É justamente o termo investimento. É um investimento de longo prazo. As motos, elas podem se tornar relíquias no futuro, a médio prazo. Então, é um investimento de longo prazo. Ao invés de você investir numa ação e acompanhá-la durante anos e anos, você vai ter as motos. A diferença é que você não... A moto você vai poder usar, né? A ação fica parada lá. As motos você pode usar. Então, é isso. E quanto mais você cuidar delas e por mais tempo, mais elas vão valer um dia. Então, para a esposa fala-se isso. É investimento de longo prazo. Agora, se ela reclamar, tal, poxa, com esse tanto de moto na garagem, não é possível que a esposa não vai gostar de andar em nenhuma delas, né? Porque se você levar ela para dar umas voltinhas de vez em quando, não vai reclamar, não. Vai estar até contente com as motos. E aí, você me diz o quê? Ah, tem filhos? Não tem problema, não. Para tudo se dá um jeito. E aí, Move along Move along